Doze anos de idade e as criancinha mudando Uns na quebrada roubando, outros no mundão traficando Mas não vou me apegar, vou deixar isso pra lá Jesus Cristo tá vendo isso, ele pode curar Eu sei que a vida é assim, mas nós tem que aprender Desviando de todo mal só pra sobreviver Mas vou deixar tudo de lado, ajoelha e exa Perdi a glória pro Senhor para poder cantar Mas eu quero chegar, quero reconquistar Todos meus sonhos objetivos de um doce lar Mas eu quero chegar, quero reconquistar Todos meus sonhos objetivos de um doce lar Doze anos de idade e as criancinha mudando Uns na quebrada roubando, outros no mundão traficando Mas não vou me apegar, vou deixar isso pra lá Jesus Cristo tá vendo isso, ele pode curar Eu sei que a vida é assim, mas nós tem que aprender Desviando de todo mal só pra sobreviver Mas vou deixar tudo de lado, ajoelha e exa Perdi a glória pro Senhor para poder cantar Mas eu quero chegar, quero reconquistar Todos meus sonhos objetivos de um doce lar Dos de lado, dos de lado, dos de lado, dos de lado Tremendo com as amigas Aí que elas adoram Seja baile de rua Ou social não importa Joga a bunda pra trás E faz a competição Tremendo com as amigas Tremendo com as amigas Acima na sequência Joga, 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 joga A bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão